Música Música Chamo-me Paulo Monteiros e tenho a oportunidade de estar aqui com dois colegas o professor Roberto Vecchio, da Universidade de Bologna e o professor Márcio Zélema Silva, da Universidade de Campinas são dois colegas com quem eu já tenho tido a oportunidade de trabalhar conhecimento há vários anos e o que o trabalho merece grande admiração porque são especialistas em várias áreas que se referem diretamente àquilo que estamos a discutir presentemente que é esta das modernidades periféricas, a questão da periferia, a questão da modernidade eu gostava de começar com uma pergunta para os dois sobre o que é que eles nos podem dizer é na opinião deles o aspecto, o foco mais importante de se pensar a modernidade e a periferia no presente atual que é um presente de crise Roberto Sim, a questão da modernidade periférica é uma questão complexa já a partir da própria definição do conceito no sentido que, de certo modo, as periferias são um produto da modernidade portanto, essa combinação que parece redobrar o sentido do termo na verdade é por ser pensada Falar hoje em modernidade periférica quer dizer também desenvolver uma reflexão de pendor histórico sobre o que foi a modernidade e como a modernidade também no momento em que até o centro propulsores criou periferias, produziu periferias portanto, é importante pensar na modernidade periférica como uma espécie de legado de herança do passado mas que tem muito a dizer sobre o nosso presente sobretudo o fato que a definição de centros determinou uma espécie de relação subalterna de outros espaços que, porém, desenvolveram formas próprias da cultura combinando o moderno e o não moderno criando, portanto, formas próprias e também sem querer absolutizar ou consagrar o subalterno do sul como paradoxal centro criaram formas críticas em relação ao perifério portanto, as modernidades periféricas, sobretudo pensada hoje num contexto de globalização, onde os centros da periferia se confundem quer dizer, sobretudo, pensar como hoje nós, aqui, nesse tempo podemos refletir sobre o nosso presente e projetar o nosso futuro Eu concordo com o que o Roberto falou sendo que eu acho que é importante a gente pensar na dupla conceitual modernidade e periferia, quer dizer a modernidade qual? a gente sabe que a gente tem um conceito de modernidade que às vezes é mais ampliado a gente pensa a modernidade como um processo que vem desde até de antes do romantismo para alguns autores e tem também a ideia de uma modernidade no começo do século XX a gente aproxima a modernidade dos modernismos eu tendo a pensar mais a modernidade numa duração maior a modernidade como é o mesmo processo ligado ao capitalismo a sua implementação na Europa, a expansão pelo mundo e o momento de inflexão que a gente está vivendo hoje que faz com que a gente tenha uma autoconsciência com relação a essa história e passe a tematizar, por exemplo, essas modernidades periféricas em que medida aquilo que antes era periférico justamente não tem mais sentido a gente chamar de periferia por exemplo eu acho que a gente está num momento agora de construção de novos conceitos e para pensar nos conceitos a gente tem que trabalhar antes esses outros conceitos não dá para fazer como nos anos 70 se lançou a mora do pós-modernismo e se esqueceu que na verdade o modernismo era um processo que se colocava de uma maneira aberta e que como o Paulo mesmo hoje falava continua ainda em aberto e eu acho que a gente tem que pensar essa modernidade periférica como na verdade um momento de revalidação crítica de uma história e como vamos criar novos conceitos para nos pensar eu acho que a gente está num momento realmente de novos conceitos onde talvez esse conceito de modelo não tenha mais tanto a ver não seja mais tão central como foi desde o marxismo para um processo de autoconsciência crítica da nossa sociedade eu queria perguntar principalmente no que diz respeito à zona, digamos, lusófona se vem algum problema com a noção de herança se estamos a falar numa herança até por vezes negativa o pensamento todo da tradição iluminista Roberto? sim, com certeza, Paulo, acho que é uma herança um termo conceitual mas desse ponto de vista abre para um campo extremamente complexo de discussão e o caso, digamos assim, dos mundos que Portugal deu ao mundo eu acho que merece uma reflexão e representa um caso de estudo de certo modo exemplar para o tema das modernidades periféricas antes de tudo porque o movimento de Portugal na história de certo modo marca uma questão de temporalização das modernidades primeira modernidades, segunda modernidades e sobretudo a questão da construção de vários impérios que Portugal tentou condensar dentro de uma única narrativa mas que na verdade são narrativas únicas o grande perigo que existe em relação a esse gesto pioneiro de Portugal historicamente é fixar uma espécie de particularidade de especificidade que tornaria a trajetória de Portugal diferente em relação ao contexto das outras expansões europeias nomeadamente esses países da Europa Central isso cria, aliás, há no século XX, meados do século XX na construção ideológica de uma tendência que se chama, como lembramos, o zootropicalismo que justamente tenta reinterpretar esse movimento que foi singular como um movimento exemplar e é claro que aqui estamos num campo que mostra a complexidade do tema das modernidades periféricas ou seja, como a questão não é só interpretativa o que uma modernidade periférica significa dentro dessa multiplicidade e heterogeneidade que sempre implica mas como é que o reuso conceitual e histórico das modernidades periféricas coloca sempre o problema no horizonte do intérprete por isso que é uma questão extremamente interessante eu acho que a Universidade Católica com a organização dessa San Francisco mostrou realmente a subtileza da intuição falar das modernidades periféricas realmente coloca um problema que não é só histórico, como antes dissemos mas é também e sobretudo epistemológico interrogando novos paradigmas então por relação a essa questão específica do cidadismo ligado até a modernidade periférica eu acho que, eu concordo com o que o Roberto diz mas ao mesmo tempo acho que é interessante a gente ver justamente a especificidade tem um elemento que une a experiência portuguesa a experiência europeia mas enfim, para alguém que vem do Brasil eu acho interessante ver esse movimento também do ponto de vista do Brasil onde a gente vê realmente uma dialética muito grande na construção dessa cultura lusitana onde a gente tem hoje em dia nas últimas duas décadas um contato muito maior também com a cultura de língua portuguesa africana no Brasil e a gente tem então esse estabelecer um diálogo horizontal que não existia antes rompendo um pouco essa centralidade também que Portugal teve originalmente nesse diálogo nessa construção, nesse espaço nessa cultura de língua portuguesa e também a gente percebe como o próprio Portugal evidentemente se constrói a partir desse diálogo de uma maneira negativa no sentido de se diferenciar das suas ex-colônias mas também no sentido de se apropriar a gente percebe que não sei, a primeira vez que eu vim aqui em Portugal 25 anos atrás até hoje eu percebo uma diferença na relação com o Brasil também foi esse período que Portugal entrou na comunidade europeia aprendeu a se identificar mais com a Europa até hoje se fala, vou para a Europa mas essas mudanças dentro do ponto de vista do Brasil elas apontam justamente para uma ruptura com relação novamente a esses conceitos históricos mostram que essa dialética metrópole e colônia também não cabe mais o que é que vocês pensam, o que é que acham sobre a possibilidade de resistência do projeto do modernismo portanto não encarar o modernismo quer como simplesmente um movimento passado ou como uma coisa nostálgica onde se poderia olhar mas acertar os desafios do modernismo e da modernidade como forma de resistência exatamente à situação atual Sim, com certeza eu acho que essa precolocação do modernismo num momento de crise do postmodernismo é extremamente interessante mostra por um lado a vitalidade que o conceito tem sobretudo eu acho se pensado a partir de um objeto que é, no nosso caso o campo literário e o campo cultural portanto a partir disso eu acho que é extremamente interessante hoje mostrar que o modernismo não só como uma ideologia da modernidade mas como alguma coisa que tentou encontrar um equilíbrio entre técnica e ideias e sobretudo implicando sempre uma reflexão sobre a modernidade que é extremamente importante por isso que de certo modo o modernismo eu acho um pouco uma espécie de ponto de fuga da questão da modernização e da produção de diferentes modernidades ponto de fuga ponto de fuga no sentido positivo ponto de fuga no sentido de possibilidade de repensar não só em termos dialéticos que é a coisa talvez que não seja possível em absoluto mas em termos digamos assim inconstrutivos a relação da modernização com as várias modernidades que produziu sobretudo porque nos proporciona acho objetos que são extremamente importantes por isso que o campo da literatura o campo da cultura justamente pelo valor de figuralidade que tem sobre as questões do moderno seja um dos poucos onde realmente resistências também não representadas ou não vocalizadas ou invisíveis possam encontrar uma possibilidade de aspas representação eu concordo mas eu colocaria também também da literatura que a gente está numa era pós-literatura vamos colocar as imagens as artes clássicas mas eu acho também que eu vou responder de uma maneira paradoxal se você me permitir porque eu acho que por um lado a modernidade criou o nosso pensamento crítico quer dizer essa capacidade da autocrotecção crítica radical o desejo de uma utopia de uma revolução como um contraponto crítico àquilo que nós temos eu acho que esse ensinamento está embaixo hoje em dia e esse é um elemento muito importante da modernidade que a gente tem que estar tentando sempre reatualizar que é o pensamento crítico que a gente tem uma tendência muito maior hoje em dia ao conformismo como vamos fazer para entrar nessa crise e para sair melhor dela sem pensar em realmente mudar a estrutura por outro lado a gente tem que lembrar que esse processo da modernização que começou na Europa e se expandiu para todo mundo aquilo que a filosofia alemã na escola de Freire chamava de Aufklärung esse esclarecimento do mundo trouxe um monte de obscurantismo um monte de violência então por isso que eu falo que a minha resposta é ambígua a gente tem que também saber perceber que existe um ganho nesse fim desse processo de modernização a gente tem que tentar dar uma espécie de virada para cima sair dessa crise no sentido de tentar nos reinventar para além e contra a modernidade não só a partir das suas forças positivas mas contra porque de certa maneira toda a violência que aconteceu nesse processo ele era parte da modernidade não era antigo da era e o Márcio eu achei que fazia muito sentido e não me vi como paradoxal a situação em si é que pode parecer paradoxal há sempre esse custo e houve grandes abusos do processo de modernização como continuam em outras partes do mundo talvez uma pergunta final que eu gostava de me fazer tem a ver com a questão de que apesar do momento de crise apesar dos efeitos globais eu penso que há a possibilidade ainda de através como o Roberto mencionava dos aspectos culturais e eu ir e incluiria também elementos que não são tão canónicos e que onde a juventude pode e deve participar para exatamente trazer essa renovação e queria perguntar a vossa opinião o que é que acham exatamente de sociedades como a portuguesa ou a brasileira terem a possibilidade de incentivar essa renovação é uma questão que acho muito interessante que cria uma conexão justamente dentro dessa memória problemática que une hoje eu acho o que nós podemos continuar a pensar como um conceito que eu acho continuam a ter uma vitalidade que é o Atlântico Sul ou seja como de certo modo Portugal e o Brasil hoje num período histórico complexo de crise marcado por dinâmicas evidentemente globais que não permitem mais uma declinação subnacional podem porém dentro eu não falaria aqui mais de uma especificidade criada por uma falsa simetria da língua portuguesa mas por ter em comum no sentido não da obra identitária mas um comum mais profundo elementos que permitem também criar sobretudo nas novas gerações um pensamento que possa de certo modo favorecer uma resistência aos efeitos negativos da crise eu acho que é interessante isso passa para mim a resistência aos efeitos negativos da crise aos efeitos negativos da crise a questão passa para mim para uma reconceitualização do que entendemos por comunidade evidentemente o conceito de lucifonia aqui é evidentemente fora de lugar porque corresponde é um termo que eu sempre digo tem que ser usado entre aspas corresponde a um modelo comunitário onde a comunidade tem que construir a sua identidade a sua essência para justificar a sua existência mas pensando a comunidade eu sempre gosto de lembrar um pensamento de Eduardo Alguenso justamente sobre a lucifonia pensar a comunidade a partir das suas imperfeições que são imperfeições também históricas isso subtrai a essa nova ideia do em comum todos os perigos assim digamos assim dos endurecimentos identitários que produziram os grandes monstros também do século XX portanto eu acho que a lição que Portugal e Brasil podem produzir vai sobretudo num diálogo que linguisticamente não é comum mas é evidentemente baseado numa língua que é compartilhada mas sobre como pensar um novo comunitário a partir dos problemas atuais o caso brasileiro acho que ele é bem diferente do europeu nesse sentido porque a gente vive um momento político e econômico diverso enquanto que aqui na Europa se fala de crise no Brasil existe uma espécie de euforia o que também é perigoso porque evidentemente tem uma manipulação política dessa euforia tem uma simulação de que o Brasil estaria totalmente imune a essa crise que é impossível no mundo globalizado que é óbvio que essa crise vai ter as portas também lá no Brasil mas pensando com relação a eventuais respostas criativas nesse momento o que me dá realmente uma grande esperança é o resultado que eu dei com meus alunos eu tenho alunos que vem de 18 aos 20 e poucos anos na universidade na graduação e enquanto existe alguns colegas que tem um discurso muito preconceituoso falando que esses rapazes não leem mais é uma cultura que não tem nada a ver com a literatura eu sempre fico impressionado muito pelo contrário com a criatividade como esses rapazes leem como eles têm uma capacidade de leitura muito grande de manga inclusive eles leem muita coisa nos meus cursos eu exijo muito eles leem muito eles trazem uma série de informações que eu não tenho que vem desse mundo da internet e eu vejo uma grande criatividade realmente um desejo de construir coisas novas então eu talvez contaminado por exemplo eu acho que na verdade apesar de toda essa crise a gente tem sim possibilidades positivas aí que se desenvolveu Márcio Roberto muito obrigado foi um enorme prazer poder ouvi-vos responder estas perguntas Márcio 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 Legenda por Sônia Ruberti